Bom dia, Milena. Tudo bem? Bom dia, Nina. Seja bem-vinda, gata linda. Tá de volta trazendo notícias do mundo dos famosos. Isso aí. E eu sei que você tem muitas notícias hoje pra gente, né? Hoje nós temos muitas. Primeiro eu queria falar desse calorzão que tem feito aqui na nossa região. Você gosta de calor? Eu gosto. Mas assim, pra gente ficar dentro de casa, fresquinho, né? Quinha, no ar-condicionado, de preferência. Aí sim. Só que a vida real não é assim, né? Não é. É casa, trabalho, trabalho, escola dos filhos. Depois volta, porque pega as crianças da escola. E aí vai fazer mais coisa. E aí a gente começa a suar, Milena. Amiga do céu. E aí como é que faz, né? Você sabe que eu tenho lembrança quando eu era criança e chegava esse verãozão. E a gente nem tá no verão, então eu acho que esse verão vai ser bem intenso. Eu tomava muito banho de mangueira. Você já tomou banho de mangueira? Ah, eu já. Tão gostoso, né? É, fresquinho. Lavar cabelo no tanque. Nossa. Quem não lembra disso, gente? Eu adorava. Eu também. Adorava. No verão é muito bom. Eu lembro de quando eu cabia dentro de um tanque. Que eu tomava banho, fazia do tanque da minha mãe a minha piscina, sabe? Meu Deus. Hoje, amiga, é só o tanque da Sabesp. Não entro mais. Mas eu olho pro tanque, assim, e falo, nossa, eu tomava banho aqui dentro. Como é que pode, né? Como é que pode? Que delícia, né? Eu tive bem uma infância, assim, com essas brincadeiras, sabe? Minha mãe deixava a gente bem livre. E aí fui muito feliz, viu, gente? Ai, que gostoso. Não é? Lembrança boa. Milena, hoje a gente começa falando da família da Larissa Manoela, que continua sendo o assunto. Você abre o Instagram, as páginas de jornais, né, gente? As redes sociais, tá todo mundo falando da Larissa. E o pior, não para de aparecer notícia. É isso mesmo. De chegar notícia triste, de briga e parecer até que teve agressão, não é isso? É, foi isso mesmo. Ontem saiu num jornal, né, de fofoca, que uma funcionária estava trabalhando na casa da Larissa, onde ela viu que a mãe bateu na Larissa, né? A funcionária prestou depoimento falando sobre agressão física. Isso mesmo. Nossa. E aí ficava a suposição. Será que é verdade ou será que ela está querendo entrar nessa mídia aí, né? Exatamente. Mas aí o que aconteceu? Internautas conseguiram achar uma nota de esclarecimento da época, onde a equipe jurídica da Larissa Manoela dá o esclarecimento que ela não ia participar do programa da Fernandinha por conta de uma batida de boca na porta do carro. Meu Deus do céu. E ela disse que era o fato da agressão com a mãe. Isso, só que eles não podiam falar isso em mídia, né? É, exatamente. E aí o que aconteceu? Na hora que eles soltaram essa nota, eles falaram, olha, tomem muito cuidado, porque acidentes com carro também são perigosos. E assim, era só para desprestar. Meu Deus, Milena do céu. Você acredita? Que absurdo. E aí estão falando que a mãe já chegou a quebrar o dente da Larissa. Isso mesmo. Tamanha foi a agressão, né? É, porque daí o que aconteceu? Lá nessa nota, eles falam que a Larissa tinha ido ao dentista porque a boca tinha inchado. Mas, na verdade, poderia ser que realmente quebrou o dente dela. Nossa, que... meu Deus, que absurdo. E aí nós temos também a Cris Flores, que entra na história, que entrevistou a mãe da Larissa num tom de muita parcialidade, defendendo a mãe, né? Isso mesmo. E aí está sendo muito criticada também por isso. É, infelizmente ela está sendo muito criticada, porque ali você teria que ser imparcial, né? É. Mas como ela foi no programa do Celso Portioli, e ela falou sobre a entrevista antes da reportagem do Fantástico, isso deu meio que a entender que ela estava meio que dando razão mesmo para a mãe. Para a mãe. E aí ela ficou super sem graça, porque eu acho que o pessoal caiu matando em cima dela. Foi. Aí ela foi, excluiu a população. Porque ela não apurou a notícia. Isso. Não teve apuração. Ela só escutou o lado da mãe. O lado da mãe. E tomou partido da mãe, né? Aí ontem, na hora que eles passaram toda a reportagem, aí ela falou assim, então, nós já fomos atrás da mãe da Larissa, para ela dar as novas informações. Novas informações, outra versão, então, né? Aham. Atualizações do caso. É igual quando a gente escuta uma fofoca e só escuta um lado da fofoca. Então, querida. É claro que a pessoa vai contar a versão dela. E aí a Cris Flores ficou até magoadinha, porque foi criticada, mas a internet caiu matando em cima dela, né? Caiu. Acabou para ela no Instagram, que ela teve que descobrir. Agora estão acusando o SBT de ter ganhado dinheiro, ter cobrado pela entrevista da mãe da Larissa Manoela. Mentira. O SBT nega, mas de verdade, eu não duvido, porque as mídias cobram mesmo. Eu também acho. Muitas entrevistas que você acompanha aí tem um valor, é uma tabela e isso acontece. Nossa, que babado. Tanto nas pequenas quanto nas grandes, e isso é um fato, né? É. Agora, usar dessa briga familiar, esse sensacionalismo que não é legal, né? Não é. E sabe o que eu vi também a respeito disso? Que muitos amigos deles ali, que viviam junto com a Larissa e com a mãe, eles falaram que na época, porque na entrevista da mãe da Larissa Manoela, ela fala, né, que ela não aceita com o Genro, que ela, desde o começo, ela não achava que o Genro era pra filha dela. Mas os amigos próximos falaram que isso é tudo mentira. Porque antes, quando o André, ele gravava... Apareceu na vida. Isso, ele gravava também as novelas no Rio de Janeiro, ele ficava lá na casa da Larissa Manoela. E era a melhor pessoa desse mundo. A mãe tratava ele super bem, nossa, era o melhor Genro da vida. Quando ele comprou a aliança de noivado pra dar pra Larissa Manoela, ela pegou e falou, Ai, que lindo, o anel, amei. Sogra sendo sogra, né? Aham. Ai, mas eu não posso reclamar, que graças a Deus eu me dou muito bem com a minha sogra. É, eu também, eu também. A Caminha já faleceu, mas se ela estivesse viva, nós éramos muito amigas. Então. Mas assim, a gente tem essa coisa da sogra, né? Não todas, viu? Sogra da Milena, não vai ficar magoada. Ela tá escutando a gente. É, vamos mandar beijo pra ela, Milena. Beijo pra sogra. Beijo pra sogra. Sogra. Amiga, mas a sogra tem que ser muito boazinha com você mesmo. É. Ô gata, e daí vamos falar mais sobre a Larissa Jajá? Mas eu queria falar também do Faustão. Ai, vamos falar. Você viu que ele tá esperando o coração? Nós comentamos isso ontem com a Fiamma. Só que hoje eu abri a internet, vi que ele não tá, que ele tá em estado crítico, que o quadro dele se agravou e que ele tem uma urgência, né? Quando tem urgência, sim, daí eu sei que sobe na fila de espera, né? Algumas posições, mas existe uma fila no SUS e ele tem que aguardar a vez dele. Amiga, é desesperador. É, eu também acho. Pra ele, eu acho que é uma agonia muito grande, né? Ele tá fazendo a hemodiálise. Isso. E parece que o problema do rim dele também se agravou. E assim, por conta da idade. Ontem eu vi um post da Claudinha Leite agradecendo o Faustão, coisa e tal. O problema dos famosos começarem a agradecer, eu acho que a gente tem que ser grato à pessoa enquanto ela tá viva mesmo. Isso, eu também. E depois que morrer, não adianta chorar no buraco, né? Mas essas mensagens acabam que aumentando a nossa sensação... Que vai morrer, né? De que ele tá partindo, né? É, é muito triste. É muito triste. Eu não gosto também, não. Eu não gosto. Quando eu vi a mensagem dela, eu falei assim, nossa, mas será que ele morreu e eu não tô sabendo? É, exatamente. Começou com o Caio Castro, lembra? Começou. Preto e branco, a foto. Foto, um texto de obrigado por tudo. Nossa Senhora. E daí eu acho que eles tinham que repensar sobre essas mensagens, né? Porque, tipo, publica assim, vamos lá, Faustão, eu tô na torcida. Isso, vai dar tudo certo. Não de esse agradecimento, obrigada por tudo, sabe? Ai, não. Ai, eu também não gosto. Não gosto desse clima. Se eu fosse filha, parente do Faustão, eu acho que eu já ia ficar muito magoada, porque tá todo mundo muito negativo, assim, mandando essa energia de despedida. Ai, eu concordo. E eu acho que o principal é ter esperança. É. E sabe o que eles fizeram também, Nina? No programa do Faustão na Band, agora que não tá mais passando, né? Eles colocaram o programa Melhor da Noite e incentiva as pessoas a doarem os órgãos. Então isso é muito legal. Muito legal. Porque eles estão pegando o horário do programa do Faustão pra ajudar as pessoas a doarem os órgãos. Isso. E quem sabe aí nessa campanha a gente já não consegue um coração logo pro Faustão, né? É, isso mesmo. E pra todas as pessoas que estão na fila, né, gente? Que estão na fila precisando, né? Muito legal. Boa ideia. Gata, a saída da Eliana tá ganhando força novamente. Isso por conta daquele especial da Globo, que a gente sabe que o SBT liberou a Eliana pra estar participando. Isso, liberou. E que foi linda, né? Ela até comentou do Teleton no programa, você viu? Foi. Eu acho que foi até um acordo ali de emissora. Uma troca, também acho. Só que a Globo tá com um projeto pra Eliana pra apresentar programa no GNT. E daí, o que que acontece? A Globo ofereceu pra ela o seguinte, um programa no GNT e um documentário que eles estão produzindo com a carreira da Eliana que vai sair na Globoplay. Meu Deus. Ah, o contrato da Eliana permite, né, esse conteúdo na Globoplay, porque o contrato da Eliana é só pra TV aberta. A Globo estaria conseguindo uma brecha pra trazer esse material da Eliana e trazer a apresentadora aos poucos. O fato é que a conversa tá tão avançada que o SBT já tá pensando no plano B pra substituir a Eliana. Olha só, Eliana. Agora, de verdade, eu acho que a Eliana ia arrasar no GNT. Eu também acho. Você assiste o GNT? Eu gosto muito. Tem vários programas, assim, que tipo, super combina com a Eliana. É. Programa de entrevista, de entretenimento, né? O programa até do Fábio Porchat é na GNT, né? É, é a Sabrina Sato, agora que estreou com o Marcelo Dine. Tem muita coisa legal. É verdade. Tem um programa que eu amo, que é o Saia Justa, que é toda quarta-feira. É muito legal. São várias apresentadoras. Aí tem a Gabriela Priori, que eu amo também. É muito boa. A Astrid. Muito boa. E daí, eu acho que na GNT, ok, mas na TV aberta é tão estranho imaginar a Eliana na Globo, né? Na Globo. É uma diferença. Eu acho, é linguagem diferente a tudo. Ela tem muito cara de SBT, né? Eu também acho, viu? Ela tem muito cara de segundo lugar, não tem? Ela tem. Gente, é imbecil. Tadinha, mas ela é um amor, né? Não, amo, amo. Mas assim... Eu gosto muito do programa dela. Torço. Então, aí ela é a cara do SBT, né? É. E daí eu quero ver se ela vai ter coragem de ir pra Globo. Se eu fosse ela, eu ia, sim. É um desafio. Um desafio. São coisas novas. E a proposta é muito boa. É, também acho. E quer vocês queiram ou não, quem gosta ou não da Globo, a Globo ainda é primeiro lugar no Ibope. É isso mesmo. Então, a gente tem que estar nos lugares que tem audiência, né? Eu também acho, eu iria. Eu também. Tem mais aí, Milena? Tem, amor. Olha, você viu que a Gabriela Pugliese anunciou a segunda gravidez. Segunda gestação da grávida. Você viu o vídeo? Eu vi. Ai, eu acho que faltou a emoção do Túlio. Eu também, mas sabe o que ela explicou? O quê? Eu assisti os stories dela. Ela falou assim, que lá, quando ela foi viajar pra Roma com o Túlio, ela fez um teste de gravidez lá. E deu positivo. E assim, ela não sabia se tinha dado positivo, porque o teste lá fora é diferente daqui do Brasil. E aí, é aquele que é de dois pauzinhos, não é o que tá escrito grávida. E aí, ela falou que ela não sabia, porque um pauzinho, quando ela fez o teste, tava muito forte. Isso. E o outro, enquanto ela tava voltando pra mesa, apareceu bem fraquinho. Isso aconteceu comigo. Aconteceu. Um pauzinho e meio, quando eu tava grávida. Semana passada. Não, tô brincando. Não, aconteceu quando eu tava grávida do Davi. Eu gastei três testes pra acreditar. Porque ficou um pauzinho e meio. E daí, eu falei, não tô. Daí, meu marido falou. Hoje, marido, na época, namorado, né? Eu acho que você tá, porque o outro tava fraquinho, mas eu tô enxergando. Daí, eu falei assim, então vamos comprar outro teste. Aí, eu comprei outro teste. Daí, naquela ansiedade, eu coloquei o pauzinho do lado errado. Nossa senhora, que tristeza. Aí, eu estraguei esse teste. Aí, eu fui ontem na palavra, eu peguei o terceiro. Aí, deu dois pauzinhos escuros. Olha só. Daí, eu não contente fui fazer exame de sangue, porque eu não acreditava, né? Você não acreditava? Porque, como que pode, né? Um namoro tão cedo, assim, hoje eu tá grávida. Imagina, que absurdo. Ai, menina. Porque comigo, né? Na época, eu tava três meses só namorando o do Patrick. Ah, era cedo, então. Era muito cedo, por isso que eu fiz três testes. Porque eu pedi música no Fantástico. Mas isso aconteceu. E daí, com a Gabi, aconteceu isso? Isso. Aí, ela até gravou um vídeo que ela fala... Gente, ó, eu tô aqui em Roma com o meu marido, né? E assim, eu acabei de fazer o teste, mas o teste tá assim. Ela mostra o teste. Ela falou, ó, esse tracinho aqui, ele tá bem forte, mas o outro tá fraco. Me fala aí, vocês acham que eu tô grávida? Perguntou pra uma funcionária no restaurante. A funcionária falou, você tá grávida? Ela falava, gente, eu não acredito, eu não acredito. Aí, quando ela voltou pro Brasil... Ela repetiu. Isso, isso. Aí, na hora que ela fez o teste, ela falou, meu Deus, eu tô grávida. Ela falou que ela tinha vários... Eu acho que ela tem parceria com aquela marca, né? Chique lá. Tem, tem. E aí, ela fez mais outros dois. É, eu entendo. E o que ela mostrou pro Túlio, tava escrito grávida. Aí, na hora que ela mostra ele, ele fala... Nossa! Eu já sabia! Uhum! Aí, por isso que eu acho que as pessoas ficaram sentindo falta da emoção. Frustrados, fiquei frustrada. Como eu não sabia da história inteira... Daí, eu falei, o cara não saiu da rede. Ele tava balançando na rede. Ele nem saiu pra dar um abraço nele. E ela ficou ali no vácuo, esperando, tipo, ah, tô grávida. É, o amor feliz tremendo. E ele, assim, uhul, segundo filho. Brincando com o Lion. Ele sem o Lion, né, de humano. E aí, eu falei, nossa, faltou emoção. Que cara chato. Nem pra abraçar, chorar, ajoelhar. Ah, eu achei que faltou emoção também. Faltou choro, faltou lágrima. Porque esses influenciadores, a gente também tá mal acostumado. A gente quer aquilo uau, né? A gente quer emoção. E às vezes não é, né, Milena? É. Como é que foi quando você descobriu? O que foi pro seu marido? Foi um choque. Ele ficou sentado na cama, ele não tinha força nem pra levantar. Não acredito. E daí, eu fiquei andando pela casa, assim, tipo, tô grávida, tô grávida, tô grávida. Mas foi muito legal. Foi legal. Aí foi abraço, foi choro, foi uhul, né? Na hora que foi o choque, o céu. É, foi. Porque é um baque, porque muda, né? Muda a vida, a família, os planos, muda muito, né? Ainda mais que vocês estavam três meses juntos, né? É, então, amiga. Aí foi um choque pra todo mundo. Mas eu costumo brincar com ele que me deu o golpe da barriga. Ah, você gostou? Porque ele falava que não engravidava ninguém, que ele já tinha tentado. Eu falei, ah, então beleza, então. Tá tudo bem. Tô segura. Não foi com ninguém, comigo também não vai ter. Não é, não é possível, né, amiga? Cartão premiado, só que, claro. Mas é um presente, uma alegria, né? Mas é um choque. Conta pra gente, vocês que estão ouvindo aí essas histórias, como é que foi quando vocês descobriram, né, a gravidez. Foi legal? Vocês contaram logo de cara pro marido de vocês. Como é que foi a emoção? Não é, Milena? Não é legal? Eu, quando eu ficar grávida, já falei pro meu namorado. Ó, vou fazer surpresa pra você. É? Esperando a emoção. Eu também quero. Choro. Eu acho o mínimo que ele deva fazer pra você. E eu acho que ele deve jogar depois helicóptero com flores em cima da sua casa. Ai, acho romântico. A gente quer uma coisa assim, glamurosa, Milena, que você merece. Tá bom. E pode deixar, que no chá de bebê eu te chamo. Me chama. É, chá revelação, né? Ah, é isso mesmo. Porque é chique revelação. Eu quero com aqueles negócios assim. Eu não tenho. Eu não tenho essa maturidade. Eu sou ansiosa. Eu não ia querer esperar nada. Nada, nada, nada. Nossa, eu vou ficar muito ansiosa também. Eu também. Ô, gata, Brasil, hoje celebra o dia 22, o dia do folclore. Olha que legal. Ai, eu queria perguntar de você. Qual é a sua crença preferida? A gente tem hoje, principalmente aqui em Taubaté, muitos personagens. No Brasil, na verdade. Faz parte da nossa cultura. Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Você tinha medo desses contos? Eu tinha, muito medo. Porque quando eu ia pra roça, e eu era criança, aí o povo falava que tinha essas coisas na roça. Tinha, né? Tinha. Você lembra quando eu era criança, tinha isso. Você não lembra que você não é da minha época. Eu tenho o dobro da sua idade, eu sei disso. Mas, quando vinha uma ventania, hoje a gente não vê mais. Um redemoinho. Todo mundo falava que o Saci tava ali no meio, né? Isso mesmo. E daí eu morria de medo de passar no meio. Porque minha mãe falava, o Saci vai pegar você, menina. É. E daí eu tinha medo. Então, quando vinha aquele redemoinho muito forte, eu acho que no bairro que eu morava tinha menos casa. E daí ele subia um pozão e era alto, né? É, lugar de roça também. Corria pra dentro de casa. Com bastante mato, tem. Tem bastante. Faz tempo que eu não vejo um redemoinho, né? É, faz tempo mesmo. Mas tem muitas crenças, né? Muitas. Inclusive, a Prefeitura de Itaubaté tá com uma programação especial, tá tendo festa do folclore na cidade. Olha que legal. Entrem no site da Prefeitura, gente. A programação tá sensacional. Sábado agora vai ter show. Sabe aquela festa da Imaculada? Sei. Vai ser no Campos Elíseos de novo. Ali em frente é a Casa da Figureira. Sei. E vai ter festa, sábado e domingo, shows, comidas típicas. Ah, que delícia. Artesanato, Casa da Figureira. Você já foi lá? Eu já fui. É muito legal, né, Milena? E é tão bonito, né? Tão bonito, né? Eu gosto. Você é de Itaubaté, Milena? Eu sou. Então, você tem que ir mesmo na Casa da Figureira. Tem que ter o artesanato em casa. E eles fazem tão bem o artesanato, né? Acho lindo. Nossa, eu acho lindo. Eu dou de presente, sabia? É, né? Quando alguma amiga minha vai casar, coisa e tal, eu dou. Eu acho lindo. Tem que ter, não é mesmo? É, porque o pessoal que gosta de artesanato é tão gostoso de dar, né? Eu amo. Eu amo casa com prateleira, assim, cheia de enfeitinho, coisa e tal. Eu também. Eu gosto. Eu amo, amo. Fica mais bonito, né? Fica, né? Gata, daqui a pouco vamos falar da Ludmilla. Deu um apartamento pra avó. Você viu que vídeo bonito na internet? Eu vi. É emocionante. Ela ficou muito emocionada, né? Falando, vou agora, a senhora nunca mais vai ser despejada, né? E ela contratou uma coreógrafa dos Estados Unidos pro show que vai ter, que ela vai apresentar no Detroit, aquele festival de São Paulo. Olha que legal, né? Chique. Ela disse que pode aguardar aí grandes surpresas pra quem for no show da Ludmilla, no festival em São Paulo. Olha, gente, vai vir emoção aí. E ela tá investindo muito, né? Em dançarinas, em coreografia, em superprodução, né? Eu acho que tava na hora também dela vestir, né? Eu acho. Porque às vezes ela fica no comodismo, só aquelas bailarinas ali, não faz uma mudança. Então os fãs, eles pedem isso. A superprodução. Nos Estados Unidos, a gente vê muito, né? Você viu a turnê da Beyoncé? Que linda. Você viu todo o cenário. O negócio vinha do céu. Exatamente. As roupas. Eu adoro quando o artista vem do céu assim. Eu também. Eu acho mágico. Eu acho chiquérrimo. Você só fica estatelada com a cara dela. Exatamente. Nossa. Acho lindo. E os looks? E aqueles brilhos? Trocando. E aqueles brilhos? Adoro. Você viu o babado que teve uma vez que ela tava se apresentando lá fora? Nessa turnê mesmo. E aí, um dos vestidos dela começou a aparecer o bico do peito dela. Você viu? E o dançarino entrou na frente. Ele pegou e entrou na frente dela dançando. Maravilhoso o dançarino. Maravilhoso. Parceiro. Nem é dançarino que pode falar, né? É bailarino que fala. Ai, não fala dançarino? Não. É bailarino. Ah, entendi. Aí, entrou o rapazinho lá, puxou o vestido. Ela ganhou um tempo pra se arrumar. Aham. A última vez que aconteceu isso comigo, eu tava na praia. E daí... Já te aconteceu? De sair? Só no mar? Não, o meu foi fora mesmo. Foi fora. Levei uma onda. Eu, que isso? Eu já queria não pegar meu biquíni? Quem nunca, né, gente? Ó, daqui a pouco tem mais Milena com esse sorriso lindo. Trazendo notícias do mundo dos famosos. E hoje a Nutri vai estar aqui. Amiga, você se comporta, viu? Pode deixar. Porque eu sei que você tem muita pergunta pra fazer, né? Ai, eu gosto. Peloinha, dieta, né? Quando a Thaís vem aqui, senta na cadeira, nossa, a gente escrafuncha tudo. Ai, que tudo. Thaís, o que eu como? Eu preciso emagrecer. Papo de mulher, né? É, eu amo. Eu amo também. Daqui a pouquinho tem um momento de saúde, então. E ó, bom dia pra você que tá aí curtindo a Metropolitana com a gente. Manhã Maravilha tá só começando. Quero mandar um bom dia pra Guaratinguetá. Hoje a gente tá ao vivo pra vocês. Amo Guaratinguetá. Lorena, Aparecida, Piquete, muito obrigada pela companhia de vocês.